Cortina, confecção própria, tecido, você escolhe sob medida aqui na Riveira Decorações. Agora eu sei que você tem cortina pra sacada. Somos fabricantes, dá só uma olhada. A cortina rolou pra sua sacada, tela solar 3%, 129,90 m² em 8 pagamentos. E tem também aqui ó, vinílico. Piso vinílico, 3 milímetros, o melhor preço do mercado. Sabe quanto? Colocado, 149,90 m² colocado em 8 pagamentos. Anota o WhatsApp 999513849 e vem pra loja. Rua Antônio de Barros 420, o telefone 55559988. Black November, meu amigo.